Música Provocar incêndio em mata ou floresta gera pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se o crime é culposo, ou seja, sem intenção, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Para denúncias de queimadas urbanas, ligue para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade pelo telefone 16-3339-5000. Para conter o fogo, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193. Em caso de dúvidas, fale com a Defesa Civil pelo 199. Música Música